E aí pessoal que curte o canal, Uber do Marcelo, Uber fora da curva, hoje eu quero mostrar pra vocês um passageiro 4.59. 4.59 é uma nota relativamente baixa, começa a ser baixa, assim já acendeu o sinalzinho amarelo pra mim, tá pessoal? Vou pegar aqui uma passageira, Daniela o nome dela, 4.59, um detalhe gente, ela é uma passageira VIP. Vocês vão ver agora aqui, um passageiro que usa bastante, eu vou tentar identificar o porquê que ela tem a nota baixa. A nota dela não é uma nota boa, tá? É uma nota que começa, já tá assim, já acendeu, no meu caso, como é a noite aqui, né? Agora são aqui 10 horas e 17 minutos, já passou do sinal amarelo, já tá no sinal vermelho aqui. É um passageiro que eu não costumo pegar e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra os colegas aí do Brasil inteiro a diferença de um passageiro com nota alta pra um passageiro com nota baixa. Detalhe, tá pessoal? Eu estou no centro de Porto Alegre, eu aceitei principalmente porque é um passageiro VIP, porque se não fosse VIP eu não aceitaria. Como eu quero mostrar a relevância da nota, né? Como eu quero mostrar aos colegas o porquê que ela tem nota baixa, eu vou identificar. Eu vou conversar com ela, tá? Daniela, eu tô preservando aqui alguns dados dela, né? Onde eu estou pegando, tô dando só o nome, porque Daniela existem milhares no Brasil inteiro, né? Só que Daniela, às 10 horas e 18, somente a Uber vai saber, vai poder entregar, por exemplo. Ninguém mais, né? Nem ela mesmo vai lembrar lá na frente que pegou o Uber comigo. Talvez lembre, porque eu vou tentar dar o meu melhor atendimento. Mas, dificilmente vai juntar Lé com Cré, como diz o ditado, né? Vai juntar o Tico e o Teco, vai juntar as coisas pra saber que fui eu que peguei ela um dia pra reclamar alguma coisa. Se bem que não vou fazer nada que desabone a Daniela. Mas a gente vai descobrir o porquê que a nota dela é baixa. Como eu sempre digo, né? Existem vários fatores pelo qual a nota do passageiro pode ser baixa. E nós vamos descobrir agora, eu tô nesse estudo, mostrando aqui um estudo de caso da nota baixa. Depois vocês vão ver as notas altas também. Tá chovendo, desculpem o barulho aí, né? Se der algum barulho aí no meu limpador de para-brisa, né? Como eventualmente caem uns pingos aqui e ele vai chover. Vai chover. Vocês vão entender agora o porquê que a Daniela tem nota baixa. 4.59, tá pessoal? 4.59 é uma notinha cretina. Cretina. Pode ser que baixe minha nota. Eu vou fazer de tudo. Vocês vão ver que eu vou fazer de tudo pra identificar o perfil da passageira. O porquê que ela tá com a nota baixa. Dependendo do que eu ver aqui, tá pessoal? Embora sejam 10 da noite. É cedo ainda, né? Se eu achar que algo está errado, eu tô indo pegar ela num pubzinho aqui, tá pessoal? Se ela estiver muito bêbada, ela nem vai entrar no meu carro, gente. Dependendo da situação, eu nem vou deixar. Porque assim, ó. Depois que deixou entrar no carro, ferrou. Começou errado, termina errado. Esse é meu ditado. Começou errado, termina errado. Ou seja, se ela estiver muito, mas muito bêbada, que possa me causar algum prejuízo, vomitar no meu carro, eu vou dizer, não, 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 não. Tô cancelando, pode chamar outro. Um exemplo que eu tô dando. Do contrário, a gente vai identificar aqui o porquê. Tô dando aqui, ó, os extremos. Pode ser que não seja nada. Pode ser que ela pegou, teve azar e pegou só o motorista ruim, né? Vamos ligar o ar-condicionado. Estamos chegando aqui. Vamos botar uma musiquinha, mais ou menos, aqui. Tô chegando aqui no pubzinho. Ó, vamos ver aqui o que que acontece. De repente ela empresta pros amigos. De repente ela anda muito bêbada. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Tô chegando aqui, né? Vamos ligar um alerta. Cadê a Daniela? Cadê? Quatro, cinco, quatro, dois. Olha lá. Ó, eu estou aqui esperando, né, gente? Oi. Boa noite. Boa noite. A gente vai em vários endereços, tá, moça? Vários endereços? Primeiro nesse, primeiro. Ah, mas você chegou a colocar ali o... Eu vou botar agora. As paradas? Eu vou botar. Oi. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Ai, chorinho, moça. Vocês entenderam o porquê? Porquê que a nota dela é 4.5, alguma coisa? Deixa eu até ver aqui. 4.59, Uber VIP. Cara, eles vieram aloprando a viagem inteira, gente. Vieram tocando o terror pros três... Só o cara que não tava bêbado. O cara ainda que soube ainda fazer ali a função de incluir o destino. Porque as duas pingunças não sabiam. Não sabiam. E vieram incomodando. Até vou ver se não esqueceram nada do carro. Vou ver se não sujaram o meu carro. Meu Deus, tô desesperado aqui. Ah, a mina veio querendo comer um brownie do lado aqui do meu lado. Pelo amor de Deus. 4.59. Passageira VIP ainda. Tavam bêbados, bêbados, bêbados. Vou encerrar a corrida. Encerrei a corrida. Meu Deus, vou dar uma estrela. Uma, uma. Isso, avaliação completa. Caraca, até vou ficar offline aqui pra ver como é que tá a dinâmica. Então, pessoal. Ah, eu tive que cortar o vídeo porque ficou muito longo, muito longo. E pra vocês entenderem, hein, né? 4.59 na noite não dá. 4.59 na noite, pelo amor de Deus. Olha o trabalho que eu passei com essa gente. Coitado do cara. O cara era o mais sensato ali, né? E as duas, pingunça. Bêbadas. Bêbadas no meu carro. Tá louco, gente. Tá louco. 4.59. Então, isso é pra vocês verem. Meu estudo de caso, tá, gente? 4.59 na noite eu não pego. E olha só, gente. São 10h40 agora. Eram 10h quando eu peguei. Pô, a mina chegou no carro. Não tinha colocado parada. O cara que fez pra ela, porque eu tentei ser super educado ainda, né? Mas quando eu vi eles entrando, eu já vi. Pá, bêbados, né? Estão tudo bêbados. O cara ainda tava, era o mais legal deles, né? E a outra menina do meu lado aqui, sentou, queria comer brownie. Ah, tá louco, gente. Tudo é. Me deixou esperando quase 5 minutos ali pra entrar. Tudo bem, que aí o rapaz botou as paradas, né? Mas mesmo assim, agora queria que eu ficasse esperando na rua. Não podia entrar na garagem. Mas toda uma história. Eu deixei uns piques aí no vídeo pra vocês verem o que eu passei pra não identificar muito, né? O pessoal, né? Vou identificar só. Eram 3 jovens, sendo que uma deles era a Daniela. Agora a nota dela de 4, 5, 9 baixou mais um pouquinho. E eu vou dizer, gente. Tem muita corrida. Eles têm muita corrida. Eles incomodam pra caramba, gente. Pra caramba. De dia, de repente, até é bom pegar. Porque tá sóbrio. Usa pra trabalho, outras coisas. Agora, na noite, na noite, é isso aí mesmo. Então, estudo de caso. Aqueles que me dizem assim, ah, mas aí 4, 5, 9. Eu acabei de pegar na noite aqui, ó. Coisa que eu não costumo fazer. Peguei na noite e mostrei pra vocês. Não dá. É isso aí, então, pessoal. Espero que tenham entendido. Estejam gostando do estudo de caso. Vou fazer alguns vídeos aí com nota baixa. Vocês podem escolher aí, ó. 4, 5, 9, esse vídeo aqui, né? Nota baixa na noite. Depois eu vou pegar mais alguns. Nota baixa na vila. Por que que a nota baixa na vila. Nota baixa em outros lugares. E assim, vou dando nome pros vídeos. E vocês vão estudando, vão aprendendo comigo aí o porquê. Como eu me protejo. Como eu faço pra me livrar de situações desagradáveis. Por que que a minha nota é tão alta? Provavelmente. Vamos ver minha avaliação aqui, ó. Se não cair agora, gente. Ó, 4, 9, 8. Se cair agora, eu já sei até porquê, né? Não subiu, pelo menos, né? Não subiu a avaliação. Ela, pelo menos, pelo jeito, nem avaliou, né? Provavelmente vai cair aqui pra 4, 9, 7. 4, 9, 7, como é um estudo de casos, vamos deixar acontecer, né? Deixa acontecer. Não, é isso aí mesmo. Vai acontecer, olha aí, a semaninha. 103 corridas. Tentando dar uma recuperada. Meu Deus, que pancada a guria me deu na porta. Desnecessária. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Nossa, 24 minutos era pra ter dado. Ainda bem que eu picotei esse vídeo. Olha aí, ó, confirmando a minha teoria. Confirmando. Passageiro com nota baixa avalia mal o motorista. Viu só, pessoal? Confirmou minha teoria. 4,9. Eles vieram fazendo terror no meu carro. Eu fiquei super preocupado, entendeu? Pô, ainda... Não fui mal educado, entendeu? E me avaliaram mal. Não sei que nota me deram. Até vamos dar uma espiada aqui. Vamos ver ali. Deve ter me dado ali umas 4 estrelas. A Uber não vai me mostrar nesse momento, né? Mas a média já caiu. 4,97. Ou seja, pessoal. Eu evito atender passageiro com nota baixa. Por quê? Na noite eles vêm tocando terror. Qualquer coisinha que tu diga não, já era. Já era, entendeu? Então, eu evito. Eu evito ao máximo. Provavelmente ele me deram umas 3 estrelas. Sei lá, umas 4 estrelas. Que já deu uma baixada na minha média. É normal. É do jogo. É como eu tô fazendo aqui, ó. É um estudo de caso pra vocês entenderem. Olha que atendimento, cara. Caramba. Ainda reclamaram o atendimento. O que que eu fiz, hein, gente? Fiz tudo. Ó, um relatório de atendimento. O usuário de atendimento pra ele ter sido melhor. Melhor o quê? Não tem, né, gente? Não tem. O melhor atendimento de Porto Alegre. Mas é como eu tô falando. Estou fazendo estudo de caso. Por que que minha nota é tão boa? Porque eu não pego esse tipo de passageiro. Peguei pra provar, pra mostrar pra vocês como acontecem as coisas. Certo? Então, pessoal, olha aí, ó. Vocês viram o número que tava antes lá e agora o número tá agora. Fato, gente. Fato. Eu não pego. Por que que minha nota é tão alta? Porque eu evito essas situações. Então tá aí, pessoal. Tá aí, espero que tenham entendido, estejam entendendo os casos. E vou fazer mais algumas corridas com notas baixas. Talvez minha nota baixe bastante ainda, hein, pessoal? Isso aí. Até o próximo vídeo.